Música Meu Senhor, eu vos amo Vós sois a minha força Vós sois o meu abrigo O meu libertador Meu Senhor, eu vos amo Vós sois a minha força Vós sois o meu abrigo O meu libertador Em vós, Senhor, eu ponho confiança Sois minha proteção Vós me salvais Meu Senhor, eu vos amo Vós sois a minha força Vós sois o meu abrigo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Caríssimos irmãos Para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que bequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e missões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que regueis por mim Adeus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém 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 Crieste eleição, 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 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação Ele nos conforta em todas as tribulações para podermos consolar aqueles que estão atribulados por meio da consolação que nós mesmos recebemos de Deus Na verdade, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo também por Cristo abunda a nossa consolação Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação Se somos consolados, é para a vossa consolação a fim de suportar-lhes com fortaleza os mesmos sofrimentos que nós suportamos A nossa esperança a vosso respeito é firme porque sabemos que, participando nos sofrimentos também participareis na consolação Palavra do Senhor Graças a Deus Salve-lhes com fortaleza os mesmos 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 Como o Senhor é bom, sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloresce no Senhor, escuta e alegrem-se os humildes. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Voltei-vos para ele e ficareis adiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. Sabor e olhe e bebe, como o Senhor é bom. E os seus a vossa recompensa. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-nos os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande no céu a vossa recompensa. Assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da Salvação Bendito seja Deus, diz São Paulo no início da Carta aos Coríntios. E Jesus, no monte, diz, bem-aventurados os pobres, os humildes, os misericordiosos, os puros de coração. Bem-aventurados, de facto, aqueles que procuram viver à imagem e à semelhança de Deus, porque são fiéis à sua condição. Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, é graça, nós que somos criados à sua imagem e à semelhança, somos também amor, misericórdia e graça. É certo que o pecado em nós desviou-nos do caminho, mas não podemos perder aquilo que é fundamental e aquilo que é essencial à nossa condição. Somos felizes quando procuramos viver a nossa humanidade a sério, reconhecendo que Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso caminho. Deus é o objetivo de procurarmos construir comunhão com Ele, com os homens. E nesta comunhão, vamos, de facto, aproximando-nos do Senhor, quando terminarmos a nossa peregrinação na Terra, podemos, de facto, habitar no Seu íntimo. Habitar em Deus. Deus que é a luz. Deus que é fonte da vida. E quando Jesus proclama as bem-aventuranças como a forma de concretizarmos a lei do amor, sabe certamente que somos frágeis, sabe que demora tempo a alcançar o caminho verdadeiro. Sabe que este projeto é quase utópico. Mas nem por isso deixa de nos mostrar o caminho. Um caminho de simplicidade. Basicamente é isto. De facto, todas aquelas categorias que Jesus apresenta são categorias de simplicidade, de humildade. Daqueles filhos de Deus que reconhecem que, de facto, têm caminho a percorrer, que precisam da graça de Deus, mas que tentam ser dignos dessa graça. A pobreza de espírito, a humildade, a paz, são atitudes de comunhão, não é de poder. Porque o poder tenta dominar, tenta controlar, tenta ganhar, tenta sobrepor-se sempre. Qualquer forma de poder. Qualquer forma de poder é uma tentativa de sermos maiores do que todos os outros, mais importantes, mais fortes, mais valiosos, mais santos do que todos os outros. Significa pormos à margem. Enquanto que as bem-aventuranças significa não termos medo de caminhar lado a lado com os nossos irmãos e irmãs. Significa não termos medo de reconhecer as nossas fragilidades, mas reconhecendo que, nessas fragilidades, fazemos um caminho de crescimento, pouco a pouco. Libertando-nos de tudo aquilo que é opressivo, que é egoísmo. E Jesus fala, termina dizendo que, bem-aventurados, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, mentirem, disserem mal de vós. Não porque gostamos de sofrer e não porque Deus gosta de ver o nosso sofrimento. Não é por causa disso. São Paulo também diz, sabemos que participando nos sofrimentos, também participamos na consolação. Deus não se agrada do nosso sofrimento. Não fica contente quando a humanidade sofre, quando os seus filhos sofrem. Agora, se nós sabemos que, se queremos fazer algo de extraordinário, temos de nos entregar de maneira total. Qualquer atleta, qualquer pessoa que, mesmo humanamente, inicia um projeto de superação, sabe que isso traz dor e sofrimento. E, para ser consequente com o seu projeto, sabe que haverá dor e sofrimento. Mas não procuramos o sofrimento por si próprio. Não somos masoquistas. Procuramos é aquilo que nos ajuda a transcendermos, a ultrapassarmos, preparamo-nos, treinamo-nos, fazemos aquilo que é necessário para podermos encontrar o verdadeiro tesouro. E, na maior parte das vezes, o verdadeiro tesouro é o nosso coração. E, de facto, mergulharmos dentro de nós, seguindo Deus, para encontrarmos o coração iluminado por Deus, é o grande caminho que temos de fazer. Um caminho de humildade. Reconhecendo as nossas fraquezas, mas fazendo nesse caminho. Um caminho de pobreza, sabendo que aquilo que temos não é nada nosso, mas foi-nos dado por Deus. Um caminho de misericórdia, sabendo que só podemos caminhar uns com os outros e aproximando-nos uns dos outros e, por todos, somos pecadores, temos forçosamente de nos perdoar. Temos forçosamente de perdoar para poder viver. Porque, senão, isolamo-nos e autodestruímo-nos. E, portanto, todas estas palavras que Jesus nos diz das bem-aventuranças, são para que nós nos sintamos animados a fazer este caminho. Certos de que não estamos sozinhos, Deus está connosco e Ele é a força que dá a verdadeira vida. E é por isso que somos consolados. Porque em cada dia, quando fazemos o nosso exame de consciência, reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos os nossos pecados, mas reconhecemos também o amor que Deus tem por nós, que é maior que todo esse pecado. e a graça que nos dá para possamos recomeçar de novo e fazer uma nova etapa em cada dia. Irmãos e irmãs, As bem-aventuranças proclamadas por Jesus resumem o Espírito do Reino de Deus que Ele veio anunciar. Peçamos ao Pai que a nossa herança seja este Reino e digamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos Bispos de toda a Igreja, para que na força do Espírito transmitam aos homens a mensagem das bem-aventuranças, ouvi-nos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários e leigos que vão pelo mundo a anunciar a boa nova de Jesus Cristo, para que bendigam a Deus que os conforta, ouvi-nos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que suportam sofrimentos e afrontas, mas não desistem da missão que lhes foi entregue, para que cheguem à felicidade prometida, ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem perseguição por amor da justiça e pelos que entregam a vida pelos irmãos, para que o céu seja a sua recompensa, ouvi-nos, Senhor. Pelos paroquianos que promovem a paz na comunidade e por aqueles que servem a Cristo nos mais pobres, para que venham a contemplá-lo na Pátria Celeste, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos, que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade e Pai de misericórdia, abri os nossos corações às bem-aventuranças e ajudai-nos a vivê-las com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Ti Demos graças ao Senhor, nosso Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças a nossa salvação glorificar-vos porque sois o único Deus vivo e verdadeiro Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível Deus de bondade e fonte da vida Criaste o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e contemplando a glória do vosso rosto o dia e noite cantam os vossos louvores Com eles também nós e pela nossa voz a criação inteira aclamamos o vosso nome cantando com alegria Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória O Senhor e a terra proclamam Bendito-me, Pai Em nome do Senhor O Senhor e a terra proclamam 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 Isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a Vossa morte Proclamamos a Vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando Agora, Senhor, o memorial da nossa redenção Recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão aos céus E esperando a sua vinda gloriosa Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue O sacrifício do vosso grado e de salvação para todo o mundo Olhai, Senhor, para esta oblação que preparaste para a vossa igreja E concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice Que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Sejamos em Cristo uma ofrenda viva para o louvor da vossa glória Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos os bispos e ministros sagrados Os fiéis que vos apresentam as suas ofertas Os membros desta Assembleia Todo o vosso povo santo E todos aqueles que vos procuram de coração sincero Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na paz de Cristo E de todos os defuntos Cuja fé só vós conhecestes E a todos nós, vossos filhos Concedei, Pai de misericórdia A graça de alcançarmos a herança do céu Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu esposo Com os apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto E todos os santos Para que no vosso reino Com a criação inteira liberta do pecado e da morte Cantemos eternamente a vossa glória Por Jesus Cristo, nosso Senhor Por ele concedeis ao mundo todos os bens Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos do todo o mal Senhor e dai o mundo a paz em nossos dias para que os dados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco Cordeiro de Deus 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 Cordeiro de Deus